48 horas acordadas, se é cachorro, magro, fitness, sem carteira assinada, se é cachorro, magro, business, meu mano, Michael Douglas, tem que fazer isso aí. E aí, galera, beleza? Hoje é o Faro Game na área, trazendo pra vocês MTA Sandris, eu tinha esquecido o nome. E cadê o Lovejoy? Vem aqui, seu safado, você vai ver já. Eu tô aqui com o Lovejoy, né, Nico, tem 350 tipos de apelido pra ele, diferente, fala aí, Luiz. E aí? Voz de homem só agora, tá? Que agora um pouco ele tava com voz feminina, né? E aí, galera, nesse vídeo de MTA aqui, eu... deixa eu baixar o fone aqui. Agora eu percebi que tá alto, né? Então, eu vou baixar. É o seguinte, o Nanico tá aqui com a gente, ele jogava nesse server aqui. Tá baixadinho, tá baixado, tá baixado, tá baixado, beleza? O Nanico jogava nesse server aqui, ele... ele chamou eu pra jogar aqui e tal. E a gente veio aqui, vamos ficar de camper aqui na área 51, pra gente matar os filhos da mãe, né? Mas, infelizmente, não tem ninguém aqui. Então, o vídeo vai ficando por aqui, até a próxima, valeu. Tô zoando. Mentira! É, nós vamos invadir a área 51. Não tem ninguém, parece, lá, mas... Provavelmente, nós vamos morrer. Então, vamos descer lá. Deixa eu pegar... Equipar a minha metralhadora aqui já, né? Beleza. Vamos lá, vamos equipá-lo já, né? Dá pra mostrar aí, aqui. Aham. É... Tamo no server DayZ. Não sei que server que é esse. DayZ Extreme. Eita porra, quase que caí. É... Esse aqui que é do seu amigo lá? É? É do... Napalm. Napalm, não. Não conheço não, mas... É cara legal esse aí, é muito legal. É... É... É, ele faz um vídeo também, vou mostrar. É... Dá VIP pra mim. Tá, tá. Nem sei se tem VIP nesse meu. Então, vamos dar uma dívida longa aqui, nós vamos ir adiante disso aqui. Peraí que eu tô... Eu caí aqui. Tô tremendo. Como vai? Lá em cima. Pode só ficar de noite, não serve aí, né? Vou comer sua garrafinha. Senhor. É permitido dar tiro, senhor? Sim. Ui. Bora. Esse já era, senhor. Siga meus bons. Ó. Agora que esse anda meio zigue-zague, tá ligado? Até chegar lá no portão. Tá. Sim. Tô fazendo certo, senhor. Eu não tô vendo nada, senhor. Você é o capitão do satanás, agora. Você tá fugindo, pico. Ó, tem um carinha ali, sumiu. Lá onde? Não, acho que era zumbi dentro da área que eu tenho. É zumbi. Já tá dentro do portão, senhor. O que eu faço, senhor? Tô com medo, senhor. Vou subir na torre, senhor. Sabe não, sabe não. Desci, senhor. Desce, senhor. Acho que não tem ninguém aqui. Tudo preguiçoso, pô. É o senhor aqui. Ó. Chega por aqui, ó. Ah, é dentro da parada que tem uns bagulho? Tem uns caras. Pode chegar aí. Aí, agora você fica meio... Só matiga minhas costas, hein? Tá, fica meio do lado. Beleza, beleza. Tic-tic, tô tocando ao fundo. Ó, não mostra aí, não. Não para pegar as coisas, tá ligado? Ah, tá. Tem uma bolsa laranja aqui, mas a nossa é maior. Não, não, não. Vem, vem pra trás, pra trás. Volta, 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 volta. Aí, carinha. Atira, atira. Quem que eu sei, pô? Tô dos dois igual. Volta, volta. Matei. Você que tá atirando? É. Volta, volta. Tô sangrando. Tá sangrando? Usa medkit. Eita. Eu sei que tá baixado ali. É. Ó, tô aqui do teu lado. Como é que usa? É, medkit? Ah, tá, deixa. Quebrou a perna? Quebrei. Eu também. Como é que quebra a perna com um tiro? Chega aqui, chega aqui em mim. Usa, usa band-aid ou não precisa? Eu tô, tô sangrando ainda. Tá sangrando, usa band-aid. Mas só que tá, tipo, com um sinalzinho demais no... É, usa band-aid, usa band-aid rápido. Tá, daí eu uso o medkit. É, você usa o medkit que nem você usa o... Que nem usa o... Coca-Cola. É. Coca-Cola. Caraca. Eu não sabia quem que era quem, pô. Beleza. Tá, tá condicionado a brincota, mas... Já vai. Aí você tem aqui. Tá, já matei um. Agora você não consegue pular e correr. Aqui tem uma morfina. Tá. Eu vou usar, daí eu vou jogar no chão, tá ligado? Sobe aqui, sobe aqui comigo. Quem tá cantando no fundo é o irmão dele, pessoal. É, enfim. Ó, pega esse negócio azul aí. Usa igual o... Medkit, tá ligado? Pra mim tá sim. Tá? Ah tá, agradeço. Tá bom? Aham. Beleza, vamos lá de novo? Aí, eu matei um. Ah, bandidão do mal. Pô, eu fui lá no meio. Eu não sabia quem que era quem no que negócio. Ficou bem na minha... Você ficou bem na minha, eu não tinha que esperar você sair pra mim atirar. Fiquei no meio. Ó, vem pra aqui, ó. E aquele que tá de pé lá, nada? É o que eu matei. Vou botar bugado. Vem por onde eu tô. Beleza, limpo, limpo, senhor. Eu ainda estou com a tela cinza, mas tá tudo bem. Tá cinza? Vê se eu... Caramba, você deve tá sangrando. Aperta F5. Vem aqui perto de mim, aperta F5. Apareceu um quadrado aí do lado? É, apareceu. Vê lá seu blood. 1400... 1400... Usa, usa o magic kit rápido. Eu já usei uns. Usa, usa de novo. Do mesmo jeito que você usou aquela lá. Senão você vai morrer. Ah, tá. Ah, tá. Agora ficou massa. Tá usando do jeito errado. Tá 12 agora? Tá? Tá 12 agora? 12 mil? Não, 8 mil... Um pouquinho. Tá saindo sangue ainda de você? Tá diminuindo? Vê, o blood. Você tá diminuindo? Não. Não tá diminuindo? Não. Usa mais um? Pera aí. Usa daquele jeito, tá ligado? Gosta que eu uso comida. Tá. Aí você pega de volta. Agora tá 12 mil. Tá 12 mil, né? Tá. Beleza. Chega aqui. Ó, eles estão ali subindo a escada. Não é essa aqui. É a outra ali de trás. Chega aqui. Daí ela vai dar uma olhada aqui. Vê se tem alguém. Casamento. Quer que abaixe aí? Não. Tá de boa. Não, não é essa aqui. O Nicos tá pensando, não tá nem conversando, né? Uma arma, G36. Eu tenho. Pega aqui a morfina aqui, ó. Beleza. Pegou? Peguei. Zé. Tem um carro lá embaixo. Motor. 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 A roda tem ali. CZ. Tem uma roda ali. Roda. Pegue essa roda aqui. Pega. Aí, droga. Beleza. Peguei. Nossa, nasceu o zumbi aqui um monte. Volta. Pode voltar. Não tem nada aqui. Tá, agora nós vamos entrar lá no radar. Beleza. Tô seguindo o senhor, senhor. Positivo. Positivo e operante? Deixa eu passar. O nome do server é Daisy Xtreme, tá? Tá, eu vou deixar na descrição ali. Qual arma que é a melhor? A M4? A M4 é essa aqui que não está. O que é o senhor? Não. Bom, eu acho que é. E me perdi. Ué, Nico. Ué, você não é o comandante disso aqui? Como o comandante se perde assim? Vamos, né, Nico? Vamos, jovem. Ui, porta errada? Ser má, hein? Porta errada. Ser má, sei não, hein? Essa coca é fã. É. Eu nem desconfio. Aí, aqui. Agora vai entrar lá no radar. Lá no radar que é o perigo, hein? Tá bom, Ney. Tô atrás de você, hein? Ah, é agora, hein? Ui, droga. Susto. Você que tirou em mim? Foi. Ó, mira ali na porta. Mira ali na porta. Ali, ó. Naquela porta ali, ó. Tá. Fica mirado lá. Mas esses players são, tipo... São players, são... Se eu quiser aparecer ali, você mata. Come on, girl. Calma aí, deixa eu usar o bug aqui. Hum, tá usando o bug, hein? Passa a bola aí, pô. Bom, se nós não morrer agora... O que que na ganha fazer isso? Ah? O que que na ganha pra fazer isso? Vem lá. Vem. Ó, cuidado onde você atira, hein? É ali dentro que tá o player. Player, se tiver alguém, né? Cuidado com a granada, tá? Na hora que você ficar ali de frente pra... Ó, é aqui dentro. Já mira lá. Mira, mira, mira. Nada, nada. Nada, nada. Cuidado, cuidado. Nada, nada. Limpo, limpo. Não? Limpo. Dá pra mandar... Dá pra mandar missil neles? Não. Olha lá, quem tá perto de nós, ó. A Don. Não dá pra tacar missil neles. Ah, que pena. Um vadinho. Posso matar? Era isso? Ui. Tô tentando matar eles. Ó, ó. Ó o dono do server é esse aqui, ó. Cadê? Na pauta. Na pauta ou na extrema? E aí, na pauta? Tão divulgando o seu server. Como é que é na pauta ou na extrema? É na pauta ou na extrema? Tá, peraí. Como é que saiu o global? Cadê ele? Ó, o global X. Deixa eu ver se ele saiu. Ah, ele saiu do jogo. Ah, filha da mãe. Bem na hora que eu ia falar com ele. Que tesourado. Pelo cara que nem sabia que existia. Ó pra ninguém aqui. Ó, tem uma AK aqui, bala de AK, se quiser. Quer ir lá fora tentar matar esse cara aí? Ele tá entrando na área. Bora. Não, tá longe ainda. Tá longe. Os caras tão todos longe. E esse aqui? O que que é que é isso aqui? Aí você... Olha aqui no mar. Ah, tá. Track player. Posso matar ele? Não tem como. É hack. Hum, ele tá de carro esse cara. O veículo. Foi ele em cima dele. O que é que ele tá de carro? Lovejoy. Real Charm. Restrictor. Bonnie Calcler. Quem que tá perto aí? Olha. É... Adon. Adon? É. Pera de chegar perto aí, a gente vai lá nele. Adon, Adon... Ah, tá aqui. Real... Boney Country. First. Extractor. Ele tá. Ah, tá um pouco louco. O cara tá de tratorza. É... Mas galera, eu vou finalizando por aqui, eu acho, tá? Tá um pouquinho comprido esse vídeo já. A gente tentou que achou que ia ter ação aqui, mas foi só no início. Infelizmente. É... Mas... Vou ficando por aqui. Eu tenho sniper aqui já, não quero nada disso. Então, falou aí, Nanico. Falou. Falou de novo. Pera aí, não desliga... Não desliga o... O Bang, não. Aí, se passa, você faz um corte, tá ligado? Aham. Mas... Eu vou ficando por aqui, até a próxima aí. O Nanico também vai aparecer mais no canal aí, talvez. Não sei. Ele que decide. Ele é tímido. Vocês não conhecem ele. Mas então, falou. E... Tchau. Tchau.